E aí galera, beleza? Eu sou o Dr. DuVrec, estamos aqui em mais um vlog. Gente, um vlog que eu estou sinceramente muito, muito emocionado. Isso aqui é um vídeo motivacional para vocês, tá? Sempre lembrando, nunca desiste do seu sonho, certo? Muita gente vai chegar para você, vai dizer que você não é capaz, vai dizer que você não pode fazer nem nada. Mas gente, nunca desista do seu sonho, tá? Esse vídeo é para ter saído dia 5, só que eu adoeci de novo, teve alguns problemas e não se pode resolver. Então o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, chegou agora a nova nave do canal. Chegamos aí, super presente. O que eu fiz, gente? Eu tinha um trocadinho guardado, tá? Peguei o meu segundo e o meu terceiro pagamento do YouTube e a gente comprou uma naveira, gente. O que seria essa naveira? Seria um carro. Então agora a gente está com um carro aqui no canal. Vamos ver se a gente faz aí altos projetos. Já comecei a colocar o som nele, já está com o DVDzinho. Então, gente, o carro é a coisa mais linda do mundo. O carro é top, top, top de linha. E eu quero dizer a vocês o seguinte, sempre que alguém chegar para você e dizer, lembre-se sempre disso, gente. Deus lhe fez para ser um vencedor. Nunca, nunca desiste do seu sonho, tá certo? Eu estou chegando aqui perto, a coisa mais linda do mundo, meu carrinho novo. Ô, Jesus! Galera, agora eu apresento para vocês, Fuminho, o novo carro do canal. Olha aqui.